Mesmo o senhor é filiado ao PL há muito tempo, muito antes do PL ter o grupo bolsonarista, que agora, muito embora o senhor também seja representante aí dessa categoria da polícia militar, também há mais tempo, antes desse momento atual, né, de representação de militares na política. E, bom, mas o senhor quase conseguiu levar o PT também para o seu palanque lá em Itacoatiara. Explique pra gente como é que está essa configuração. Eu sei que o senhor tem o PP, né, por meio do apoio também do governador Wilson Lima, o PSB do Serafim Corrêa e o PSD do senador Omar Aziz no seu palanque. Aí tem mais um detalhe que eu vou acrescentar também já na questão, que eu acho interessante, a respeito do União Brasil, que embora lá no município ele esteja vinculado ao deputado estadual Tiago Abraim, que é irmão, filho do atual prefeito, o senhor tem o apoio do governador Wilson Lima, né. Como é que está esse bolo lá em Itacoatiara dos partidos? Na política, a política ela é muito adversa, política é conversa, política é diálogo, política é acordo. Então eu tenho compromisso com o governador Wilson Lima e eu já provei que eu tenho compromisso com os municípios do Amazonas. Eu tenho posição, eu me posiciono. Então assim, independe do União Brasil estar com o deputado Tiago, que eu respeito o mandato dele, mas a vontade do governador é apoiar o Cabo Maciel. E no pré-lançamento da nossa campanha ele foi incisivo e verdadeiro em falar isso. E a gente não fica com trololózinho nem com tititi não. O apoio do governador em Itacoatiara é para o Cabo Maciel. Nós estamos focados nisso. Eu tenho o apoio do senador Omar, porque dentro do PSD eu sempre apoiei o senador Omar. Como governo, com os mandatos de senador dele. Eu sei do potencial que ele tem, eu sei da capacidade que ele tem de articulação e eu tenho certeza absoluta que o PSD está em boas mãos, porque lá tem a vereadora Andréa Mara que defende uma causa da mulher incisivamente. Incisivamente ela defende isso. Então o PSD está conosco hoje, a gente respeita a posição do senador de ter um olhar futuro, que é natural dentro do processo. Ninguém aqui é bobo, ninguém é criança, mas o partido dele está conosco e a gente está tratando as coisas devidas do partido com ele. Então assim, e tem o PSB do Serafim, que é meu guru, sou apaixonado pelo Serafim.